Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal As Cartas da Rainha Charmênia Se você chegou agora, eu sou Charmênia Oliveira Cartomante aqui no Rio de Janeiro E o nome do meu canal, né? É o meu nome Pra quem não conhece, nós temos um baralho meu aí publicado pelo editor Estino Cigano Quem tiver interessado é só ir no Mercado Livre, no nosso Instagram As Cartas da Rainha Charmênia Ou me chamar aqui embaixo E o vídeo de hoje é um pedido de uma seguidora, grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito E aí eu já deixei aqui separado pra não esquecer porque é um tema um pouco grande Então o tema de hoje é Essa pessoa é dos meus caminhos ou vem alguém melhor? O que o destino me reserva? Então esse é o tema de hoje, pessoal Aproveitando que a gente tá pertinho do dia dos namorados Pra quem não sabe, tem duas simpatias de dia dos namorados já gravadas aqui no canal Antigas, já deve ter uns três anos E eu vou tentar gravar uma simpatia nova Tá? Quero trazer uma coisa nova Até o dia 10 eu vou estar apostando aqui pra dar tempo de vocês se organizarem E fazerem a simpatia na véspera, né? Do dia 12 pro dia 13, que é dia de Santo Antônio Então é isso aí, tá? Bora pro tema de hoje Cigana, essa pessoa é dos meus caminhos ou vem alguém melhor? O que o destino me reserva? Então é um tema pra quem, de repente, tá apaixonado por alguém E às vezes tá passando uma situação de que não sabe se aquela pessoa é a pessoa certa Né? E são tantas dúvidas, né? Ai, será que eu devo ficar nessa relação? Será que eu não devo ficar nessa relação? Será que eu devo investir nessa relação? Será que essa pessoa é a pessoa certa pra mim? Será que é com ela que eu vou fazer família? Que eu vou passar o ar da vida? Então eu tenho certeza que são dúvidas De todo mundo aí Principalmente nesse mês 6, segundo ciclo já Do ano chegando De 2022 Então se você chegou agora também Lembrando que o vídeo é temporal Ele vale na hora que você estiver assistindo E deixa seu like, né? Se inscreve no canal Compartilha pra ajudar o canal a crescer E bora pro vídeo de hoje Quais são os baralhos que eu vou usar hoje? Eu vou usar o baralho cigano Tá? Tradicional Todo mundo conhece Assim que o canal tiver com mais inscritos Eu vou trazer um curso básico de baralho cigano Pra dar uma... Pra dar um suporte pra todos vocês Que gostam Que querem se aprimorar profissionalmente Dicas realmente de um cartomante Que vive com um cartomante, né? Então, é... Vamos lá E... Vai ser o baralho cigano Vai ser o meu oráculo Eu tento jogar Eu fiz esse oráculo Eu fiz esse oráculo Pra facilitar A minha leitura A leitura dos meus alunos E todos vocês também Que adquirirem esse baralho Tenho certeza que vocês vão falar assim Meu Deus Tô jogando muito Um baralho que realmente fala sozinho Vou jogar com o tarô do vampiro Que eu adoro Tá? Amo esse baralhinho E vou jogar com o tarô das runas Tá? Que é um outro tarô também Que eu sou apaixonada Então, vamos pro vídeo de hoje São esses os oráculos que eu vou usar Lembrando O tema de hoje é Cigana Essa pessoa é dos meus caminhos Ou vem alguém melhor O que o destino me reserva Vamos, então, nos concentrar aqui, ó Monte número 1 Botei essa caixinha de coração prata Tá? Pratinho tem o chocolatinho aqui dentro Né? O que o destino me reserva E... Eu fiz esse novo formato, né? Gente, quem sabe aí no canal Eu gravava com a câmera de frente Cheio de iluminação Tava me dando muito trabalho Eu não tava conseguindo É... Ser... As duas coisas, né? Cartomante, ter minha vida E gravar o canal Então, esse formato aqui é maravilhoso Porque... Eu sento aqui no meu dia a dia Eu gravo, posto pra vocês Ó... Tô nem editando Tô botando direto do celular Monte número 2 Um baúzinho de ouro Cheio de chocolatinhos também Tá? Monte número 2 E o monte número 3 Eu botei um transparente Um potinho transparente aqui Só pra vocês terem a referência Não tem nada, Adel De jeito É só pra vocês terem a referência Monte número 3, tá? Vamos então Monte número 1 Coração prata Monte número 2 O baúzinho Monte número 3 O potinho transparente Porta joia, né? É isso aí, gente Vou jogar um perfume aqui É... Quem tiver aí uma pausa Faça sua oração Sua meditação Pede espiritualidade Pra abençoar Sua vida amorosa Se concentra Naquilo que você tem fé Em quem você tem fé Se concentra Pede espiritualidade Pra... Pra iluminar aí Na sua vida Seus caminhos A pessoa que você gosta Saber se realmente É uma pessoa Que vale a pena Pra você Que vale a pena Você dedicar Sua energia Se vale a pena Você dedicar O seu zanso A sua beleza Toda a sua felicidade Pra essa pessoa Então esse vídeo É um vídeo Pra isso Hoje dia 31 de maio Tô gravando esse vídeo De 2022 E eu espero Que o vídeo Ajude vocês Que seja maravilhoso Bora pro vídeo então Vou embaralhar Que eu sei que vocês Gostam de tudo bem ao vivo E eu tô adorando Esse ao vivo Porque eu não tô editando nada Eu gosto de fazer A coisa bem bombora Sabe? Real mesmo Realzão Então eu vou tirar aqui Ó Quem não tiver Ainda concentrado Para o vídeo Pensa aí Se você quer O monte número 1 Coração prata Monte número 2 Bãozinho dourado Ou O número 3 O transparente Né? Lembrando que o tema De hoje é Cigana Essa pessoa É dos meus caminhos Ou vem alguém melhor O que o destino Me reserva Vamos lá então Vou botar aqui pro lado Porque a nossa mesa Não é enorme E também a câmera Né gente? A câmera sim Eu consigo que vocês Assistam melhor as cartas Vou botar o coraçãozinho Aqui no meio Tomando meu café E deixei um copo de chá Do outro lado Gente O que? De manhã Não sei porque Eu tô sempre sem voz De manhã Vamos lá Vamos embaralhar Cigana Essa pessoa É dos meus caminhos Ou vem alguém melhor O que o destino Me reserva Estamos entrando No mês de junho Mês dos namorados Né? Mês romântico Né? Mês de exu Também, né? É o mês de Santo Antônio Mês de exu Mês dos namorados Junho tá com tudo Gente Junho não é Um mês fraco não Número 6 Virada de ciclo Segundo semestre 2022 Então Né? Fechando o mês de maio Mês das noivas Dia 31 Vou esse chamado Aí pra vocês De Essa pessoa Dos meus caminhos Ou vem alguém melhor Que o destino Me reserva Então pensa aí Na pessoa Né? Se é uma pessoa Que realmente Vai ser Vai valer a pena Ficar com você Ou não Que o destino Te reserva Jogar o nosso Perfuminho Tradicional Que eu sempre jogo Que eu amo Que eu sempre falo Pra vocês Que é pra chamar Energias positivas Então Eu não sou muito Do incenso não Gente Que eu tenho sinusite Mas eu gosto de incenso Mas se eu botar muito Tenho sinusite Ficou Ficou bem Complicado Pra mim Vamos lá O cheiro Tá maravilhoso Tem que contar Que ele é bonitinho Né gente Esse perfume Ele é bonitinho E ele é barato E ele é fofo E ele é super baratinho Tá? Acho que foi uns 50 reais Esse perfuminho E você ainda fica Com a embalagem Bonitinha Parecendo de boneca Vamos lá Monte número 1 É agora Cigana Essa pessoa É dos meus caminhos? Ou vem alguém melhor? Que o destino Me reserva? O que o destino Me reserva? O que realmente Tá na minha vida? Né? É essa pessoa Que veio pra ficar? Vem alguém melhor? O que o destino Tá preparando pra mim? São sete cartas Aqui Bonitinha Pra vocês Vamos lá então Quem tirou o monte Número 1 Essa pessoa É do seu caminho Ou vem alguém melhor O que o destino Me reserva Ó Adorei esse formato Da câmera Que vocês estão vendo Bem, né? As cartas Então, gente Olha Se essa pessoa É dos seus caminhos Ou vem alguém melhor O que acontece aqui? Essa pessoa Tem um caminho Com você sim, tá? É O que acontece aqui? A espiritualidade Mostrando aqui Nesse primeiro jogo Que essa pessoa Realmente não entrou Na sua vida à toa Ela não entrou No seu caminho Por acaso Ela realmente É do seu caminho Ela tem uma sintonia Com você Ela tem uma energia Com você Ela tem um chamado Com você Realmente existe Uma energia espiritual Maior Um momento De crescimento espiritual Entre vocês É uma relação De muitos Altos e baixos Tá? Tem hora Que você também Duvida que você Goste dela Tem hora Que você duvida Que realmente Ela é pra você Você pensa assim Ah, tô perdendo meu tempo Não é pra isso Então assim Tem horas Que realmente Você duvida Do teu próprio sentimento Nem do sentimento Da pessoa Então esse monte Número um Mostra que realmente É uma pessoa Que é do seu caminho Mas é um relacionamento Com muitos altos e baixos Então tem muita coisa Pra melhorar Quando a gente fala Sobre melhorar A gente fala Sobre um gênio Sobre o temperamento Sobre a questão Da pessoa Ser mais maleável Ser mais flexível É uma pessoa Que faz muito Jogo duro Tem uma personalidade Extremamente difícil De lidar Então você Tá sempre tendo Que pisar em ovos Tá sempre tendo Que, sabe Calcular exatamente O que vai fazer O que vai falar Porque tudo pode Realmente se voltar Contra você E aí diante disso Você pensa Não é possível Vem ao mundo Pra sofrer Cigana Aqui a carta Do pacto cigano Você esperando Um acolhimento Esperando essa pessoa Ser mais maleável Né E ser mais amorosa Ser mais flexível Ser mais Positiva com você Mais carinhosa Mais fácil de lidar Né Mas aqui Espiritualidade falando Que realmente Ela tem alguns Problemas espirituais Também Tá Que interferem muito Nessa postura dela Diante do relacionamento Diante da vida amorosa Diante de tudo Que 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 acontece Entre vocês Então O tema de hoje É aquele tema Né gente É Cigana Vem alguém melhor Essa pessoa do meu caminho É O que eu posso esperar O que o destino me reserva Então Aqui o que o jogo O jogo mostra Que ela tem muito A crescer ainda Com você E que ela pode Super melhorar Também Né Ela pode também Ter essa grande Evolução espiritual Essa grande melhora Tem caminho pra isso Tá vendo A carta da justiça Mostrando que existe Um caminho É um caminho longo Não é um caminho curto Gente Que essa pessoa Ela é cansativa É O jogo realmente Mostra você Já bem esgotado Já soltando a corda Já tipo assim Não é possível Tem que vir alguém melhor Não é possível Que eu vou viver Isso pra sempre Então assim Mostra a relação Com muitas dores Sabe Com o emocional Bem denso E isso realmente Prejudica muito A relação Porque tem um esgotamento Tem um cansaço Físico Mental Emocional Tem um desgaste Muito grande Mas vamos Continuar aqui Que eu vou Pegar os outros Oráculos Pra vocês Começarem a compreender Mas a princípio Assim Já nessa primeira Jogada aqui Né Já mostra realmente Ela No seu caminho Sim Uma pessoa difícil Uma pessoa complicada Mas ela é do teu caminho Sim Vocês não se encontraram A toa não Não foi uma coisa Ah Beleza Te encontrei Vamos se beijar Não Aqui mostra realmente O que que é Eu vou jogar o baralho Aqui do O tarô do vampiro Em cima É porque de repente Você tá querendo saber Se vem alguém melhor Na verdade Ela é do seu destino Sim Mas não quer dizer Que não possa vir Alguém melhor Né Porque uma coisa Não anula a outra Apesar do tema Eu ter colocado Ou vem alguém melhor Né Só vem alguém melhor Tem vezes gente Que realmente Tem pessoas que deixam A sorte passar Sabe Fica Realmente Deixa aquela Boa sorte passar No momento E perde Nesse jogo aqui Não é esse caso não É uma pessoa difícil Mesmo É uma pessoa Já com um espírito Sabe Pesado Sérias dificuldades De relacionamento De flexibilidade De tudo Vamos ver Se vem alguém melhor Se é ela mesmo Se vai ter alguma coisa nova Aí Na tua vida Né Porque ainda vou ter que ver O que que o destino Reserva pra vocês É um joguinho Meio grande Essa pessoa É dos meus caminhos Cigana Ou vem alguém melhor O que que o destino Me reserva Mês de junho Mês dos namorados De agradecer Todo mundo Que tá apoiando o canal Principalmente O canal lá As cartas Pela cigana Azurra Que é um joguinho Muita energia Muita energia Muita energia Na vida de vocês Na espiritualidade De vocês Que realmente Esse oráculo Possa Somar na mesa De vocês E queria dizer Que é uma honra Pra mim Como cartomante É Enquanto Vida espiritual Participar Da caminhada espiritual De todos vocês Mesmo que seja De uma forma simbólica Com o oráculo Que fala Sobre A história Minha história Como cartomante Sobre as minhas visões Como cartomante Sobre a história Da cigana Mercedes Que é a minha Mentora espiritual E sobre o que Mercedes gosta Na festa dela E sobre o que O povo cigano gosta Então Essa é a essência Do baralho Queria agradecer Profundamente Ó Salve o povo cigano Salve todos os Guardiões de vocês Gente Eu perguntei Se aparecia Alguém melhor Mano Perdi Eu gosto Do jogo animado Eu sou uma cigana animada Eu sou uma cigana muito O meu romance Tem limite Ó Gente Vai aparecer Uma pessoa Que firme Vai aparecer Uma tentação Na tua vida Gente O bicho vai pegar Tá Vai aparecer Uma pessoa Aí sim Eu perguntei Se essa pessoa Era do seu caminho Ela é do seu caminho Sim Mas Como eu falei Eu tava sentindo Não anula uma coisa Não anula a outra Vai aparecer Alguém melhor Assim E vai deixar Essa pessoa Meio enciumada Então se ela Tá dificultando Muito a sua vida Se ela tá perturbando Muito Tá deixando você Cansada Aparece Alguém melhor Alguém bem bonito Assim Com uma energia Sexual firme Com você Com você Uma paixão Uma paixão Maluca Aqui Olha Olha aqui Gente Olha esse casal Tá vendo Você ali Homem ou mulher Derretida Né E lembra Do primeiro jogo Olha aqui Gente Vai aparecer Alguém sim Tá Vai aparecer Alguma tentação Aí pra você Pode ser Que essa pessoa Fique com você Ó Eu vejo sim Aparecendo alguém Aparecendo alguém Bem firme Bem maneiro Aqui Bem animada Tirando você Da tua realidade Ó Apareceu uma pessoa Aqui muito inspiradora Na paixão Tá Inspirada Dedicada Sabe Bem Fazendo tudo Que você gosta Sabe Uma pessoa Bem sedutora Bem maravilhosa Cheirosa E vai ser incrível Eu vou te falar Eu não perderia Essa chance Porque a vida É uma só Tá Mesmo que essa pessoa Seja do seu destino Dica da cigana Só se vive uma vez Né Ó Aqui ó Só se vive uma vez Não fica parada Esperando a pessoa Resolver a vida dela Te cansando Te esgotando Não Espere vivendo Espere sorrindo E principalmente Espere dançando Feliz Alegre Sorridente Porque felicidade Chama felicidade Tá Riqueza Chama riqueza E amor Chama amor Não fica deitada Triste Esperando essa pessoa Melhorar Não Tá Porque tem gente Que só aprende No silêncio No espaço dela No tempo dela Quanto mais você insistir Menos vai ser Valoroso isso Ó O jogo concluindo Aqui esse número 1 Sim Essa pessoa Do seu caminho É uma pessoa Que realmente Não é à toa Na sua vida Vocês tem uma Relação kármica Uma relação realmente Conduzida ali Pelos mentores Mas é uma pessoa Extremamente difícil E desgastante Né gente E aí perguntei Graças ao bom Deus Aqui ao povo cigano Se vai aparecer Alguém melhor E sim Vai aparecer Alguém melhor E alguém realmente Muito focado Nessa energia Da paixão Sabe Do cheiro Do abraço Do carinho É uma coisa Que parece Nesse monte Aqui número 1 Que você tem Sentido muita falta Você tem se sentido Muito assim Deixado de lado Não prioridade Né Então essa pessoa Que doida Assim Que apareceu Na segunda etapa Aqui desse jogo Monte número 1 Ela aparece sim Gente Como alguém Muito maravilhoso Muito interessante Sedutor Envolvente E atraente E aparece sim Essa pessoa Fazendo muito bem Pra você Tá Olha Se essa primeira pessoa Que quer do seu caminho Não melhorar Ela vai rodar Ela vai dançar Ela vai dançar Firme Adorando aqui Já gente Eu gosto dessas viradas Na vida da pessoa Porque a pessoa Acha que você vai ficar Lá pra sempre Acendendo vela Pra Santo Antônio Pra ela melhorar Com você Nem sempre Meu bem A estrada é grande Passa muita gente Pode aparecer Alguém melhor E o jogo Tá te oferecendo Alguém melhor Eu diria pra você Não perder Essa oportunidade Não Melhor A vida Pra quem vive Ó Vou ver O que o futuro Reserva Que eu fiquei ansiosa Deu ansiedade Já fiquei nervosa O que o futuro Reserva Ó Pulando cartas O que o futuro Reserva Cigana O que o futuro Reserva Pra quem tirou Aqui o monte Número 1 Pra quem se conectou Com esse monte Número 1 O que o futuro Reserva Ó O futuro Reserva Muita paixão Reserva Essa pessoa Vindo atrás De você Sabe Te dando valor Reserva Você aí Pensando realmente Se vale a pena Abrir essa oportunidade Pra ela Se vale a pena Realmente Reconstruir Reconstruir Essa relação Que já Vem tão Cansativa Aí você Vai deixar O teu coração Falar Porque uma paixão Nova Vai ter Né Uma pessoa Que realmente Aqui Tá vendo Esse homem Tá atrás Dele Ou dessa Mulher Não importa Gente No caso A pessoa Tá E Olha O que o futuro Te reserva Essa pessoa Realmente Tentando Reconquistar Você Tentando Reconstruir A história Com você Tentando Mais uma Oportunidade Né E aí Quem vai Decidir Se o tempo É precioso Ou não É você Né Se vale a pena Dedicar mais Tempo Mais Né Mais energia Nessa pessoa Ainda quero tirar Aqui a A carta das runas Gente Olha Essa pessoa É dos meus Caminhos Ou Vem alguém Melhor O que o futuro Me reserva Monte Número Um Essa pessoa É dos seus Caminhos Difícil De lidar Cansativo Você Tá Num desgaste Enorme Vem alguém Melhor Vem alguém Melhor Ali Vou te falar Vem alguém Muito Eu diria Pra você Que esse Alguém É bem Melhor Porque Ela tá Com a Sede Do amor A sede Da paixão Uma pessoa Que gosta De relação Uma pessoa Que gosta Da vida Dois Uma pessoa Com mais Direcionamento Com relação A parte Dois Onde ela Não vai Deixar tantos Problemas Da vida Particular Dela Interferirem Na relação De vocês Onde a Vida Dela Particular Não vai Ser maior Do que a Vida Ao seu Lado Então Ó A monte Número Um Aqui Essa pessoa Vai aparecer Alguém Melhor Cigana Eu diria Que alguém Melhor Sim Tá Mas aí Eu não posso Competir Com uma paixão Antiga Né Ser extremamente Apaixonada Pela outra Pessoa Ela é Do seu Caminho Né Mas A pessoa Nova Aí tá Bem melhor Bem mais leve Bem mais Apaixonada Bem mais Tranquila Assim Pô Deu um Banho Vamos tirar Aqui as runas Que eu quero Entender Ó Vou tirar Até aqui Nesse Monjão Eu vou fazer Assim com Vocês Que eu quero Que vocês Participem Bem Vou tirar Uma carta Falando sobre A pessoa Dos Caminhos De vocês E sobre A pessoa Nova E aí Eu vou finalizar Aqui com uma Carta Pra saber Qual é a Resposta Do jogo Ó A pessoa Aí do caminho De vocês Que faz vocês Aí ficarem Meio pra baixo E a pessoa Nova Tá Vou tirar Bem aqui Porque ela tá No futuro Vou tirar Bem da pontinha E qual a Conclusão Deste jogo Tá Uma decisão Tão interna De vocês Né Mas ninguém Foge do seu Destino Tá A vivência Tá marcada Ai Gente Olha Você vai optar Pela pessoa Que trouxe Você no jogo Você vai optar Mesmo Pela pessoa Do seu Destino Mesmo Que ela Esteja Cansada Já abri Na primeira Vou abrir Outra aqui Mas já Até sei Ó Tá vendo Vai ser Uma briga Interna Assim Eu vejo Você dividida Ou dividido Aí Mas aqui O jogo Já mostra Você muito Aprisionada Nessa pessoa Realmente Né Não sei Se você Vai Largar Essa vida Pra viver Essa nova Vida Ó Aí Ó Olha aqui A carta Você em cima Do muro Né Gente Você tentando Equilibrar De tempo De tempo ao tempo Tá Quem tirou Um monte Número Um Vive as duas Relações Faça um silêncio Interior Bota na balança Quem traz mais alegria Quem traz mais saúde Pra você Lembra que a tristeza É um vício Tá Não fica apegado Em relacionamento Sofrido Não Pra parecer Que é amor Que é intenso Que é o destino Que não é não Tá Felicidade É uma vocação Não fica deixando A tristeza Te aprisionar Como se fosse Uma realidade E como se só a tristeza Trouxesse profundidade E alegria Não Tá Porque muitos Relacionamentos Vivem isso Aquela tristeza Aquela depressão Aquela Aquele monte De problema E a pessoa Começa a colocar Aquilo como Forte importância Tá Sai dessa Sai dessa Que isso é cilada Pensa bem Mas pra quem Tirou o monte Número um Vou concluir Então Tá Essa pessoa É do seu caminho Tem uma história Com você Mais a espiritualidade Colocando uma nova Paixão na sua vida Tá Colocando uma pessoa Nova Que vai despertar E vai te valorizar Muito E isso vai incomodar Essa relação anterior Tá Que a pessoa Vai vir atrás de você E aí Né Como eu disse aqui É O que o futuro Te reserva O futuro Te reserva Uma vida Muito feliz E amorosa Porém Assim Uma escolha sua Né Viver ainda Uma relação anterior E tentar ali Consertar essa pessoa Melhorar Dar uma chance Né Você vai entender O teu chamado Você vai entender A tua própria espiritualidade Você vai usar A tua intuição Pra saber realmente O futuro Te reserva Isso Tá O futuro Te reserva Uma oportunidade De caminhar Ao lado Dessa pessoa Que é difícil Que é essa Que te trouxe Aqui nesse jogo Hoje Mas o futuro Te dá a oportunidade De viver Verdadeiramente Uma nova paixão Uma pessoa Que realmente Vai estar dedicada A você E aqui Eu vejo você Em cima do muro Tentando equilibrar Então Você vai equilibrar O que é melhor Pra você É uma questão Muito tua Abandonar O passado E viver o novo Ou permanecer No passado E tentar melhorar Um pouco Esse passado Lembrando Gente Honestamente As pessoas melhoram Mas elas não mudam Tá Elas se moldam Elas não deixam De ser elas Tá A natureza É uma coisa assim Tão forte Nossa Que Ninguém sabe Eu não acredito Nessa mudança Não Eu acredito No molde Mas não Nesse milagre Então assim Vê o que é melhor Pra você Vê o que vai te dar Menos trabalho Sinceramente Que pra mim Vida amorosa É leveza É alegria É companheirismo É paixão É intensidade Não é perrengue Tá Então fisioterapia Enfermagem São áreas da medicina Tá Psiquiatria Você não estudou Pra ser médico Você tá só amando Você tá só vivendo A vida a dois Então pensa bem Tá Pede aí a espiritualidade Pede a Santo Antônio Pede a Santa Sara Pede a quem você tem fé Se você for católico A Maria Né A Santo Antônio Se você for da Da parte religiosa Pede os mentores Aí os seus mentores Pra te iluminar Porque essa previsão Aqui não é muito longa Não tá Gente Isso aqui não tá A lerros De distância Não Isso aqui tá Bem próximo Tá Bem perto de você Essa situação Essa vivência Tá muito próxima Quem tirou um monte Número um Essa vivência Tá super próxima Então eu não tô fazendo Um jogo aqui Pra séculos depois Não Tá É um jogo Bem atual Gente Vou ficar por aqui Vou te falar O monte número um Me engoliu aqui Eu ficaria aqui Uma hora Com esse jogo De monte número um Sabe Eu ia botar um vídeo De três horas Pra vocês Mas eu vou pro dois Juntou quase meia hora De vídeo Muito obrigada A todos vocês Que assistiram O monte número um Pensa aí Me conta aqui Nos comentários Se esse jogo Foi pra você Se realmente Eu fui te buscar Aí online Tá Obrigada E bora pro dois Gente Bora pro dois Que eu vou embaralhar De novo Eu já deixei Até meu café De um lado E o chá do outro Que eu tô vendo Que o jogo Tá demônio Quando fica levantando Eu tô deixando A mesa Quase um piquenique Gente Ó A vida Pra ser vivida E o monte Número um Tá mostrando Isso aqui Sinistro E aí Me conta Me conta aí Nos comentários Enquanto eu tô aqui Preparando o monte Número dois Da onde vocês são Tá E Conta pra mim Da onde vocês são Eu sou do Rio de Janeiro Né Nascida em Natal Rio Grande do Norte Não tenho sotaque Porque eu já moro aqui No Rio desde pequena E Mas me conta aí Quem é de Natal Quem é da Bahia Né Gente A vida espiritual Tá na Bahia Porque como eu vendi Baralho pra povo da Bahia Queria muito agradecer A Bahia Bahia maravilhosa Super comprou muito O meu baralho Ó Monte número dois Bora lá O balzinho de ouro Cadê Meu baralho de ouro Para a minha cigana jogar Vambora Eu adoro essa música Gente Vamos lá Vamos animar Monte número dois Vamos embaralhando aqui Cigana E a gente vai se concentrando Junto Eu tô bem junto Com vocês Tá É o celular que luz Cigana Essa pessoa É dos meus caminhos Ou vem alguém melhor Que o futuro Me reserva Vambora O futuro me reserva Vem alguém melhor Fico com essa mesmo Dou um jeito nela Eita Eita gente Difícil né As pessoas tem medo Da solidão Sozinho É quem tá Às vezes No meio da multidão Não tenha medo Da solidão A solidão É diferente De solitude Não gosto dessa frase Antes só Do que mal acompanhado Que eu acho que a gente Profetiza Muita coisa ruim Eu odeio essa frase Tá Mas Né Quando você tá livre Você fica Livre também Pra deixar Uma pessoa legal Se aproximar Né E isso é importante Eu gosto muito De jogo De Esse jogo De Encaixar peças Uma pessoa Atrás da outra Eu acho muito Negativo isso Você nem Sabe Só termina Se já tiver Outra pessoa Engatilhada Fica estranho Isso Você nem deixou Aquela energia Embora E já tá Focada em outra E vai embolando Tudo Bora lá Monte dois Se ganha Nessa pessoa É dos meus caminhos Ou vem Alguém melhor Que bonitinho Monte dois Tá bombando Gente E de novo Gente Caraca Justiça aqui Acho que esse vídeo É pra uma galera Que realmente Sabe De fé Esse tema Aqui é pra uma galera De fé Que tava aí Pedindo uma resposta À espiritualidade E Eu sinto isso Cara Porque eu já Embarelei Veio de novo No meio do bolo Aqui Vocês tão vendo Que eu não tô nem Tem nada Gente Ó Carta do pelo negro Maravilhosa Gente Ó a carta do véu dourada Minha carta até colou Aqui Tá aqui De sola lateral Gente Quem tirou esse monte Aqui Númer dois Ó Essa pessoa Não é dos seus caminhos Não Tá Vem alguém melhor A carta da estrela cigana Fala que você merece tudo Que você merece uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que te dê valor Uma pessoa nova Chegando no seu caminho E essa pessoa sim Quando essa pessoa chegar Você vai ter certeza Que é ela Entendeu Então assim O que a espiritualidade Manda te falar Que vem uma pessoa nova Que existe uma pessoa Realmente que é do seu caminho Que essa pessoa existe Que às vezes você pensa Que não existe Aqui mostra uma pessoa Que se lamenta muito Pela solidão Uma pessoa que vive muito Assim Uma vida difícil Na parte amorosa Que pensa Ah Eu não nasci pra ser feliz Eu não tenho sorte Não é possível Né Ninguém me dá valor Então ó Não fica assim não Tá Porque tá Seus dias de tristeza No amor Estão contadas Porque essa pessoa Aqui realmente nova Está chegando É um presente Da própria espiritualidade Pra você É uma resposta Por todas as suas orações É uma resposta Daquilo que você pede Então esse jogo aqui fala Que ó O que você clama Os céus Tá sendo ouvido Tá Não é da noite pro dia Que a nossa vida Dá uma mudada Mas tá sendo ouvido Tá E aqui fala Sobre um presente espiritual Então assim Quem fez alguma coisa Espiritualmente Quem fez promessa Quem fez terço Quem fez É Agrados Sabe Espirituais aí De todas as formas Ao orixá Ao povo cigano Ou a qualquer energia divina Ó Esse monte Número doido Aqui fala Que você vai ser abençoado Que tem um grande presente Vindo Tá Que você é uma pessoa Merecedora Que a sua vida Vai mudar Inclusive assim A sua vida vai mudar Num todo Quando essa pessoa chegar E essa pessoa existe Tá Não fica aí É Uma resposta Mesmo aqui É Dos ciganos Essa pessoa existe Essa pessoa está No seu caminho Ela está lá do outro lado Também pedindo Para encontrar uma pessoa Como você Então é como se você Procurasse ela E ela procurasse você Tá E esse encontro Vai acontecer Esse encontro Vai acontecer Tá Não é tão rápido Tá Mas também não é tão demorado Não Porque já está aí um tempo Que você já pede Já está lento Então ó Monte número dois Essa pessoa Não é do seu caminho E sim Vem alguém melhor E vem alguém Que você pedia Muito Alguém do jeito Que você quer Porque às vezes A gente pede muito assim Senhor Que essa pessoa me ame Cuide de mim Queira uma família comigo Me assuma Só tenha olhos pra mim E aí você fica investindo Esses pedidos Numa pessoa Que não está pronta Pra você Numa pessoa Que não está pronta Espiritualmente Que não está pronta De jeito nenhum Pra você E a espiritualidade Com a sua sabedoria Vai trazer Essa pessoa já pronta Então você não está Fazendo milagre Na personalidade No caráter de ninguém Essa pessoa já é assim Então assim Às vezes você está pedindo Pra uma pessoa Que não tem caráter E uma personalidade saudável Se transformar Nesse ser aí Que você espera Essa pessoa positiva Amorosa Que te respeite E não é ela Ela tem uma grande jornada Pra evoluir E aí a espiritualidade Pega alguém assim Alguém já de fé Alguém firme Alguém que tem valores Alguém que sabe O valor da família Que sabe o valor De uma casa Que sabe o valor Da sua história Com ela Né? Uma pessoa que vai dar valor A você Uma pessoa que realmente Vai dar valor A você E você vai falar assim Meu Deus Eu não esperava Ser amado dessa forma Então assim Existe um grande amor Na sua vida Pra acontecer Alguém que realmente Vai te olhar Com olhos de amor Olha gente Pô esse dois aqui É um grito de guerra Sabe? É um grito de vitória É um grito de vitória Esse dois Porque É uma coisa assim Forte Sabe? É uma coisa Tipo Você esperava Uma resposta Aqui de novo A carta espiritual Olha aqui Gente Essa igreja aqui De Sevilha Quando eu botei Essa igreja aqui Foi a primeira igreja Que eu fui na Europa Quando eu viajei Fui uma previsão Cigana minha De infância Então assim Tem uma história Comigo Então pra quem não sabe Eu gosto Eu vou falando Sobre as cartas É Eu fui na igreja De Sevilha É Na Europa Não pode botar Nada na rua Gente E fui lá Botei flores Na porta Minha filha Eu fiz o que eu quis Né? Então assim Fala sobre o nosso Chamado espiritual E eu fui realmente lá E Geral Uma etapa De vivência Né? Que é uma história É tão grande Então aqui Duas cartas Tá vendo? Que Falam sobre espiritualidade E pra quem não sabe A única carta Que eu mantive Como Saudação Né? A Madame Helena Ormã E a todo Povo cigano Toda a história Da espiritualidade Foi essa 16 Que é a mesma Carta 16 Do baralho cigano Então pra quem não Entendeu o meu baralho Eu baralho cigano Essa é a única Carta de homenagem Mesmo É uma carta Que representa Na minha história O povo cigano Mesmo É daqui Né? Então vamos lá Só vou falando aqui Pra vocês Pra vocês compreenderem Esse dois Esse monte Número dois É uma pessoa Realmente Muito espiritualizada Que tem muita fé Na espiritualidade E aqui É como se fosse Realmente Seus pedidos E você vai ter Uma surpresa Num amor Assim maravilhosa Então assim O que o futuro Te reserva Uma pessoa Encantadora Uma pessoa Especial Uma pessoa Que vai te amar Uma pessoa Que vai te valorizar Como ser humano Porque Os relacionamentos Anteriores Foram bem Tóxicos Então a gente Até perde Um pouco a fé Né? Tipo Na pessoa Não na vida Porque você é uma pessoa De fé na vida Mas é como se você Já tivesse normalizado Relacionamentos Complicados Relacionamentos Até abusivos Aqui, né? Até pessoas Sabe? Abusivas Pessoas que Te colocaram Muito pra baixo Que fizeram você Se desacreditar Sabe? É um monte Número dois Que fala sobre Uma pessoa Que gosta de fazer ciúme Que gosta de diminuir Você Diminuir até Tua beleza Diminuir O teu valor Sabe? Como se só A aparência Fosse importante Como se só A estética A vida financeira O material Tivesse importância E realmente Não valorizando A verdadeira essência De um relacionamento Que é A vida A dois Que é realmente Quem você é Teu chamado Teu espírito Vou tirar aqui O tarot do vampiro Ó Tá vendo? Essa negatividade Saindo da sua vida E você vai incomodar Muita gente A tua felicidade Vai despertar Muitos inimigos Então assim A tua felicidade Vai afastar Muitas amizades Porque essa realização Vai afastar Todos os amigos Que gostam De ouvir Tuas lamúrias Vão se afastar Porque não vão suportar Ver a sua felicidade Aí você vai ver Quem é teu amigo E quem não é E essa pessoa aqui Que te fez sofrer Vai implorar Vai implorar Por uma chance E você vai rir Da cara dela Porque essa pessoa Vai implorar Por uma chance E você vai rir Da cara dela Porque você vai rir Porque você Não vai se ver Mais naquela cena Você vai estar Tão bem Com essa pessoa Nova Bonita Carinhosa Sincera Verdadeira Você vai dar Risada dela E você vai se ver Numa situação Até de aprendizado Sabe Você vai entender O aprendizado O que houve ali Porque me parece Que é uma relação Muito Não diria De ancestralidade Mas de uma repetição De padrão Sabe Pessoas da sua família Viveram relações tóxicas E de repente Você ali Nessa atualidade Achou que era natural Não O relacionamento É difícil mesmo Fulano é difícil Mesmo E a gente vai colocando Esse conformismo Achando que não tem Nada melhor Vai aceitando Aquela realidade Prisioneira Aquela realidade Abusiva E quando essa pessoa Vê você aqui Brilhando Sendo amada Apaixonada Viajando Vivendo Vou te falar Ela vai enlouquecer E você vai perder Muitas amizades Tá Porque essas amizades Aí Gostam de ver Teu sofrimento Não querem ver Tua felicidade Não Então também Ainda tem Uma coisa Das energias Ao redor Da inveja Da carga Complicada O dois Você vai fazer A estrutura Essa pessoa Do lado Do lado De vida Que é uma história Amorosa 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 Vamos embora Esse ano Esse ano Esse ano é um ano Aqui ó Esse dois aqui É mil cairão Ao teu lado Tu não serás atingido Tem que tomar chá Livre Que eu falo muito Caraca Tem que deixar Um litro de chá Aqui do lado Bora pro três Quem tirou o três Bora pro três Olha eu fui no embalo né Três Cigana Essa pessoa é dos meus caminhos Ou vem alguém melhor Que futuro me reserva Vamos ver né Vamos ver né Se é essa pessoa Dos seus caminhos Se vem alguém melhor Que futuro te reserva É um tema Bem importante Esse de hoje Me concentrei bem Pedi uma intuição Tô gostando De gravar o vídeo cedo Gente Porque eu já acordo Eu já faço o vídeo Depois eu entro aqui Na minha rotina De atendimento Diários Cigana Essa pessoa É dos meus caminhos Ou vem alguém melhor Que futuro me reserva Isso aí Vambora Que futuro me reserva Vambora Quem tirou O montezinho aqui Três O cristalzinho Transparente É agora Bora Cigana Essa pessoa É dos caminhos aqui Do nosso grande Nosso consulente Né Online A espiritualidade Se comunica De todas as formas Sete cartas Pra você Do monte Três Se essa pessoa É dos seus caminhos Olha Olha Carta da coroa Da lomingante Monte Três É Teu caminho Sim Tá É Eita Aqui a nossa Mentora do baralho Cigana Mercedes Gente Gente Monte Monte Número Três Sim Essa pessoa É dos seus caminhos Sim Essa pessoa É dos seus caminhos Tá Não Vem alguém melhor Não Meu Deus Olha A cigana Falando aqui Nesse jogo Três Aqui O povo cigano Sua espiritualidade Seus mentores As cartas Que essa pessoa É do seu caminho Porém Porém Ó Vocês passam Por um momento Assim De muita turbulência E distanciamento Tá Então tem um distanciamento Aqui muito grande Tem um distanciamento Forte Mas é uma renovação Tá Uma renovação espiritual Porque do jeito que tava Não dá pra ficar Tá É uma relação Que começou muito bem Começou Sabe Com muito amor Com muita alegria Com muita conquista Com muita intensidade É uma relação Que começou assim Com tudo Você falou assim Meu Deus Ai Tô louco Tô louco Apaixonada Sabe Foi uma relação Sabe Incrível E teve uma grande queda Queda por quê? Inveja Olho grande Da parte da pessoa também Tá Pela pessoa maravilhosa E linda Que você é Você é uma pessoa linda Então você também Despertou muita inveja Da egrégora Que acompanha lá O serzinho Tipo amigos Família Filhos Tudo Então assim Foi uma relação Que veio como um presente divino Você foi coroada mesmo É uma pessoa Que tem seu valor Tá Apesar de todo mundo Ter defeito Gente Ninguém é perfeito Tá Então também é uma relação Que foi muito influenciada Por inveja Da parte da pessoa Não foi da sua parte Também não Tá Da sua parte teve Mas vou te falar É muito da parte Da outra pessoa Não é só da tua não E aqui a cigana falando Para quando essa relação Se restaurar Se fazer um silêncio Profundo É Você Preservar um pouco A intimidade Da relação Preservar Abrir teu olho Com relação A pessoas Na mesma mesa Comendo A pessoas Que querem sair Com vocês Para passear Para a night Para restaurante Para qualquer coisa A relação de casal Tá Ela fala para você Preservar tua relação Curtir a relação Mais a dois Curtir a relação Mais você E a pessoa Tá E fala Sobre a relação Passar por uma Transformação divina Por uma transformação Espiritual Por uma transformação Realmente Amorosa Tanto você Renovando Teus sentimentos Como a pessoa Mas renovando Também O aprendizado De vocês Tá Ó Uma pessoa Saindo De toda essa confusão E voltando Até a alegria Com você Tá Então ó Essa pessoa Tem um forte sentimento Por você É avassalador Ela pensa em você Ela é do seu destino E você é do destino dela Não foi uma coisa em vão Tem afastamento Tem briga Tem inveja Tem negatividade Tem realmente Uma torcida contra Da parte da pessoa Tá Uma torcida contra você Tem Ali o grito de guerra Pra você ir embora É muito grande Mas Ninguém Consegue Tirar você Do caminho Dessa pessoa Porque essa pessoa Gosta de você Essa pessoa realmente Sente sua falta E você sente Que tem um comprometimento Com ela Apesar de você Tá tentando Seguir a sua vida Porque aqui Esse monte número 3 Mostra que você Tá tentando seguir A sua vida Que você tá fazendo O que você quer Tá tomando conta De você Tá até curtindo Outras pessoas Se interessando Afetivamente Por outras pessoas Mas ela é do seu destino Sim, tá? É como se ninguém Conseguisse Cobrir a parte emocional Dela Tá? Beleza Outros podem ter mais Mas na parte afetiva Assim A combustão De sentimento De vocês É muito grande Então é É forte Sabe? É uma coisa É uma parada maior Do que se explica Numa jogada De YouTube Gente Porque Ó Tá vendo? Ela é tua alegria Ela espera por você É uma pessoa Que espera por você Então assim Monte número 3 Não tem alguém melhor não Porque vocês realmente É Essa pessoa é merecedora Tá? Ó Tem muita alegria Vocês tem muito Que viver ainda Vocês tem muito Que construir Vocês tem muita coisa Pra vivenciar Tá vendo? A história de vocês Ainda não foi escrita Ainda não tá Totalmente escrita A história de vocês Ainda tá Passando por essa Transformação Passando por essa Transformação Que é muito grande Tá? Esse 3 aqui Quem se conectou com 3 É uma relação até De vidas passadas Tá? Um encontro mesmo Porque mostra uma pessoa Que você nem esperava Se envolver Mostra uma pessoa Que ao longo da jornada Foi se mostrando Companheiro Companheiro E foi conquistando Um espaço Na sua vida Que Foi uma surpresa Né? Era uma pessoa Até que você Nem achava Que ia dar em nada Que achou Que era uma bagunça Que era só Um momento ali De afetividade Um momento até sexual Que não ia dar em nada E aquilo foi Se transformando Numa vivência 2 Maior Do que tudo Né? Eu vou tirar O do vampiro Por último Porque eu quero Saber uns segredos Aqui Gente Olha O 3 tá babadeiro Tá? Porque Essa pessoa Foi o seu caminho Sim Quero ver aqui Marronas Ó A transformação Gente Essa pessoa É do seu caminho Sim Tá? Ela é Gente Ela suspira De amor Por você Pensa em você Lembra Tem suas fotos Ela vivencia Essa relação Apesar de toda Distância Da briga Da ausência Ela vivencia A relação Com você Ela vivencia Essa história 2 Ela fica De lá Sabe? Tentando Tomar coragem Tentando Tomar matitude Tentando Tentando Resolver Algumas questões Internas Dela Também Ela também Tem muitas Coisas Que perturbam Como eu disse A torcida Contra É muito Grande Tá? Olha o diabinho Olha o dragãozinho Que escondidinho Aqui ó Bem escondidinho Aqui embaixo Então ó É uma pessoa Que realmente Não entende Por que Que vocês Se separaram Sofre Com esse Afastamento Tá? Sofre Mesmo Ela pensa Todos os dias Em vir buscar Tá? Confirmação Aqui Da dona Do baralho E Ela pensa Realmente Em viver Uma coisa Melhor Com vocês Ó Ela vai vir Atrás de você Vocês vão Conseguir Se reconectar Vocês vão Conseguir Resgatar Essa afetividade Resgatar Os bons Momentos Resgatar Tudo de bom Que a vida De vocês dois Tinha Então assim Ela vai vir Atrás de você Quem tirou Esse três Aqui Cigana Essa pessoa É dos meus caminhos Ela é Tem uma torcida Contra Pra não ser Mas ela é Dos seus caminhos Tá? Vem alguém melhor A questão não é Nem alguém melhor Porque realmente Essa daqui Veio pra ficar Passa o tempo Que passar Pode passar Dez anos Você casar Até com outro Ter filho Ela volta Então assim Essa aqui Tá escrito mesmo Tem uma coisa Aqui pra cumprir Sabe? Pode negar Pode negar Ela pode namorar Alguém Você pode namorar Alguém Mas não será Alguém melhor Porque a questão Do melhor Aqui A pessoa pode ser Maravilhosa Mas você não Consegue se apaixonar E a outra A outra pessoa A mesma coisa Ela pode até Namorar alguém Postar na rede social Mas ela compara Todo mundo com você Ah, fulano gostava De batata frita Ah, fulano adorava Essa coca-cola Ah, fulano adorava isso Então assim Ela compara Todas as relações Com você Todas as pessoas Que estão com ela Psicologicamente Ela compara com você Inclusive ela fala De você Se ela estiver com alguém Então assim Tá difícil ali Porque ninguém vai ficar Ó Tá vendo Sabe Um pássaro Sempre volta Pro seu ninho Tá vendo Você ali de braços abertos Ela pode voar Voar, voar, voar Voar Mas ela sempre volta Pra você É você nos caminhos dela É você na cabeça dela É você no coração Ela sente falta Do teu cheiro Do teu sorriso Das suas brincadeiras De tudo Então assim Aqui tá bem difícil Dela se libertar Tá Ela tá tentando ali Gente Quem tá Se A pessoa que você Botou aqui Nesse jogo 3 Fala assim Chata Tá com alguém Caraca Sabe quando a pessoa Tá mas não tá Tá tipo ali Tem uma companhia E tal Tem um pezinho Pra esquentar Né Um cobertorzinho De meia Mas Cara Não para de pensar em você Ela é obcecada Obsessiva Então Não tem jeito Pra ela Só tá protelando Uma situação Que já tá Pré-marcada Escrita Reescrita Ó Questão de tempo Ela para Ela pensa Ela fica triste Ela não sabe O que fazer Sabe Ela vai vendo Que quanto mais Ela tá inventando Situações Mais ela se enrola Tá vendo Ali tem tipo Uma chave Uma cruz no peito Mas é tipo Uma chave Cara Essa daqui Tá bravo Gente Isso aqui Não tem jeito Não Tá Tem um retorno Aí triunfante Fulminante Ela abandonando Tudo que ela Tentou Construir Pra ficar longe De você E voltando Pra você Eu gosto Ó No meu curso De baralho Eu falo Que A carta Confirma A minha fala Eu não olho Pra carta Pra falar Eu falo E a carta Que olha Pra mim Então Venha fazer O curso De baralho Comigo Que É Sou suspeita Pra falar De mim Mas É Diferente Então Monte número 3 Essa pessoa É do seu caminho Ela volta Pra você Ela não esquece Você Quem tá longe Vai voltar Quem tá perto Vai se grudar Quem tá namorando Vai casar Vai melhorar Então assim Independente Da torcida contra De todas as energias Inimigas Intrigas E tudo que acontece Aqui Pra perturbar Você é o rei Ou a rainha Da vida dela Tá É você que faz O coração dela bater É você que faz A história dela acontecer É você que ela vê Como pessoa amorosa É você que ela quer Não tem jeito Aqui no treino Não tem jeito Tá É Tá escrito mesmo Ó Só cartas de retorno Sabe Aquela carta mesmo De volta A carta mais Marcada Né A essência Da 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 parte amorosa A nossa grande Mentor De mentor aqui E fica difícil Né gente Aqui o 3 Vou te falar Tá imbatível Não tem jeito Demora o tempo Que demorar Tá escrito Carimbado Marcado Jogado no fundo Do mar Tá lá As sereias Tão no fundo Do mar Lendo a história De amor De amor De amor O tempo Todo E só Esperando Pra subir Né Ali Na imersão Só esperando Pra surfar Nessa onda Amorosa Aí Que vocês vão Viver Muita coisa Ainda Tem muita Coisa Ainda Pra ser Escrita Tá Então assim Se você falar Assim Eu já tô Há 20 anos Vai passar 60 Meu bem Vai viver Até os 100 Eu já tô Há 30 E não tem Mais ninguém Não tem jeito Aqui Tá O 3 É tipo assim Lacrou Gente O 3 É a história É infinita É definitiva É sua É única Não tem pra ninguém Podem aparecer Pessoas legais Podem aparecer Pessoas melhores Mas aqui A questão O melhor Não é Não é o que faz Teu coração bater O melhor É essa pessoa Né Então assim Quando existe amor Cara Não tem aquela coisa De alguém melhor Tá É aquela ali Que a gente quer E é aquela dali Que faz a gente Se sentir em casa E é aquela Que faz O nosso coração Bater O nosso abraço O cheiro Tudo Né É uma coisa Maior Mesmo Ó Eu vou tirar Até mais uma Do meu Porque foi muito Bonita essa 3 E Foi Foi Sinistro Gente Esse 3 Aqui O jogo Hoje foi firme Eu me inspirei Mesmo E Sei que Ó A carta das unhas Vermelhas Olha a gente aqui Com as unhas Vermelhas Então ó É Beleza Encanto Felicidade Vocês nasceram Pra estar juntos Pra caminhar juntos Onde vocês botam A mão Prospera Dependente de qualquer Coisa que aconteceu É só vitória Aqui nesse 3 Tá Corre atrás Do que é teu Se tá afastado Entra numa novena Pros anjos Entra numa novena Aí pra quem você tem fé Faça suas orações Faça sua meditação Pede a espiritualidade Pede a espiritualidade Pra interceder Na vida espiritual Dessa pessoa Pra interceder Na energia dela Pra que esse caminho Possa se unir Vocês possam cumprir A história divina De vocês Que vocês vão cumprir Né? Mas A gente tem que sempre Tá pedindo mais A espiritualidade Pedindo realmente Aos nossos mentores Pra nos Pra nos abençoar Gente Amei Tá? Queria agradecer Muito a todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Que estão aí Compartilhando Me ajudando No canal Agradecer A todo mundo Que participa aqui Desde o começo Que tá sempre Me apoiando E é isso aí Que um ótimo Mês 6 Comece pra vocês Né? Amanhã é dia 1º Aí Quem assistiu Esse vídeo depois Que seja um ótimo dia Que seja um ótimo mês Que a espiritualidade Abençoe a vida de vocês Que a espiritualidade Abençoe tudo Na vida de vocês Abençoe fortemente A vida de vocês Assim é E assim será E assim está sendo Hoje, agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Dos séculos Vamos lá então Um beijo Tchau, tchau